Você não é humano! Não se mexa! Mamãe, papai... Não se mexa! Alfred? Ah, patrão Bruce... O senhor me assustou. Está tudo bem com o senhor patrão? Alfredo, o que está acontecendo aqui? Noite ocupada? Nunca de mais para passar o tempo cortando seus balões, surpresa. Da próxima vez, pendure-os um pouco mais baixo, se não for pedir muito. Seu, eu suponho. Eu diria que sim. Afaste-o de mim, homem! Ele não é humano! Afaste-o de mim! Jim, eu não peguei esses homens. Se não foi você, então quem foi? Você é uma das duplicatas de Rossum. Duplicatas? O que é isso? O que você fez com o patrão Bruce? Alfred! Sou eu! Preciso da sua ajuda. Eu tenho que descobrir o que houve comigo. Eu não vou durar muito tempo assim. Alfredo, espere! Por favor! Alfredo, espere! Por favor! Lamento fazer isso, meu amigo. Mas preciso de algumas respostas. Lamento fazer isso, meu amigo. Mas preciso de algumas respostas. Liberar gás. Computador, acesse duplicata. Procurando. Duplicata. Robô semelhante ao homem, capaz de imitar o comportamento humano. Projetado, configurado e montado pelo computador digital holográfico analítico recíproco das indústrias Cybertron. Conhecido como Hardak. Situação atual de Hardak. Destruída e tentativa fracassada de substituir seres humanos por duplicatas. Probabilidade de existência de duplicata de Batman, ou Bruce Wayne. Dados insuficientes. Liste e duplicatas conhecidas. Duan, Randa, Gordon, James, Bullock, Harvick, Hill, Hamilton, Osum, Kao. Situação de todos. Destruídos. Amplie o quadrante direito mais baixo. Atual paradeiro de Carl Rossum. Procurando. Reconhece isso? Vieram de seu armazém. Parece que havia um outro Batman por lá ontem à noite. Hardak poderia ter criado outra duplicata, igual a mim. Hardak se foi. O que não explodiu em pedaços foi confiscado pela polícia há meses. Nada mais resta além de sucata. Brinquedos quebrados que abandonei há muito tempo. Eu não tento mais criar vida, Batman. Só as faço crescer. Eu entendo. Sei que é doloroso desenterrar o passado. Então, por favor, deixe-me sozinho. Deixe-me sozinho.